Olá pessoal, Doutor Carro na área, eu quero dar uma dica muito especial para você amigo reparador e amigo consumidor. Não é bem uma dica, mas uma reflexão. Deixa eu começar contando uma história antes de falar do defeito do carro em si, tá? Uma vez eu levei um computador meu pessoal, um PC, há muitos anos atrás, para fazer um up ali, trocar memória, botar mais memória RAM ali, para deixar ele mais poderoso. E na minha frente, uma pessoa, um profissional muito experiente, abriu ali e tirou ali meus 2 GB de memória para colocar 8 GB. E tinha acabado de testar o computador, ele tirou, ele espetou as memórias novas, esse computador não ligou mais. Gente, morreu a placa-mãe na minha frente. Eu vi a pessoa colocar, a pessoa muito experiente. Bom, resumindo, comprei outra placa-mãe, mas eu lhe pergunto, amigo consumidor, se não tivesse sido na minha frente, será que eu aceitaria tão facilmente pagar pela placa-mãe? E você, seja sincero, você aceitaria? Bom, como eu vi, beleza. Eu também já contei uma história muito legal de uma pessoa que chegou com o Fiat Uno, parou na porta da loja e falou assim, você pode dar uma volta para escutar um barulho na suspensão? E eu falei para ele, não, eu não dirijo o carro de cliente, por favor, o senhor dirija. Eu senti do lado dele, quando ele engatou a réu, o motor desse carro apagou. Bom, quebrou a correia dentada na porta da oficina. Quando o motor apagou, a correia dentada se partiu. Poderia ter se partido comigo, andando na rua, e poderia ocorrer aquela pergunta mágica, o que foi que você fez para quebrar a correia dentada do meu carro? Então, nesse caso aqui, nós temos um carro em gestão direta, que ficou três dias parados para fazer uma simples troca de bomba d'água. Nada demais, correto? Mas o meu amigo profissional já deve ter sabendo qual que é a dica da injeção direta que ficou três dias parados e deu o xabu. Bom, sabe aquela goma danadinha que gruda nas guias ali, nos eixos da válvula do cabeçote? A diferença da injeção indireta para a injeção direta, meu amigo consumidor, é que na injeção indireta, o combustível é vaporizado na cara da válvula, limpando esse pescocinho da válvula. E na injeção direta, não tem esse pulverizado de combustível limpando ela, ou seja, ali o eixo da válvula fica lidando com a fumaça contaminada de gotículas de óleo, que são redirecionadas para dentro do motor e queimadas, aproveitando para dar uma sujadinha também na cabeça do cristão. Mas resumindo, os gases da ventilação do cárter não são expelidos diretamente para o ambiente, como a gente era neto ainda de alguém, a gente era muito pequeno. E há essa recirculação dos gases com gotículas de óleo que vão grudando nesse eixo aquecido e vão formando um cacuruto, vão formando umas bolinhas de gude ali, de sujeira. Aí o carro para na oficina, na sua oficina, que é meio que o reparador, um carro de injeção direta, para fazer um serviço qualquer. Vamos falar que ele parou para ficar três dias lá para pintar um para-lamas. Depois você vai dar partida nesse carro, ele vira livre o motor e não pega. É, amigo, chega a atropelar a válvula do carro, você fala, peraí, mas então a corrente de comando, se ele for de posição, gente, aquele cacuruto de sujeira trava a válvula aberta, porque ele seca ali e tal, três dias parado, a válvula fica aberta, vem aquele pistão que não é reto do carro de injeção direta e ó, dá aquela pancada na válvula, a válvula entorta, amigo, o reparador dentro da sua oficina. Vocês ficam assustados? Imagina eu. A pergunta é, como que vocês vão explicar isso para o cliente de vocês? Bom, espero que esse vídeo dê uma orientação, dê uma ajuda para você, reparador, que teve um carro desse, injeção direta, com essa sujeira agarrada na válvula, que atropelou a válvula, então mostra isso, amigo consumidor, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Eu tenho serviço de suporte ao reparador, não importa a marca, é a tecnologia de injeção direta, tá bom, gente? Então, troquem o óleo no tempo certo, sentiu um baixo desempenho do carro? Lembre, pode ter sujeira ali nas costas da válvula, pode ter sujeira na cabeça do pistão, porque não tem vaporização de combustível como nos carros de injeção indireta, então vai sujando, vai criando aquela crosta, o carro fica três dias parado, aquela crosta dá uma secada, trava a válvula, o pistão vem e bate na válvula, porque a válvula consegue fechar para ficar longe do pistão, pá, o pistão bate na válvula e entorta dentro da oficina, isso está acontecendo e não tem poder correr, tá? Tem gente que consegue limpar as costas da válvula sem tirar o cabeçote, tem gente que prefere tirar o cabeçote, as duas técnicas são eficientes, não tem problema, mas a formação dessa borra vai ocorrer. A melhor forma de prevenir é trocar o óleo, de sempre aplicar o óleo de especificação correta e trocar o óleo no tempo certo, mas pode acontecer, então se acontecer, amigo reparador, amigo consumidor, põe a mão no coração, é inerente do projeto, isso pode acontecer, não seja cruel com o reparador, tá? Então tá aí, essa é a dica, espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrem, Renault Scenic, por exemplo, lembra? Aqueles 2001, deixava o carro parado dois dias com a bateria desligada, apagava ali a EEPROM da unidade de comando, perdia toda a programação, tinha que trocar a unidade ali da caixa de fusível, tinha que trocar a unidade do motor, naquela brincadeira, naquela época ia sim com pau, embora faça numa concessionária, e o reparador não tinha a menor culpa disso, gente, então, tá travando válvula de carro de injeção direta, de tudo quanto é marca, não importa se é um carro popular, é um carro premium top, viu? Tá acontecendo, então fica aí, espero que você tenha gostado, dá um likezinho, ajuda bastante, compartilha esse vídeo aí e amigo reparador, mostra para o seu consumidor e amigo consumidor que tem um carro de injeção direta, fica atento que isso tá acontecendo, isso não pode ser injusto, então, tá bom? Chocotinho da soluça aqui e eu fui, até a próxima dica, tchau, tchau!